O curso de permacultura está trazendo essa consciência para nós. A gente não precisa estar tendo aquele trabalho cansativo, não se torna uma coisa cansativa, se torna uma coisa prazerosa e que tu vai fazendo a coisa prazerosamente e com um tempo devagar, não precisa ter pressa, porque não vai fugir daquilo. Tu vai entrar num sistema que vai ser uma roda viva, que a gente diz, né? Um auxilia o outro. É nisso que a gente está trabalhando. Então vamos ver se acontece. E acho que já está acontecendo, né?